Olá pessoal, meu nome é Charles, sou aluno de graduação da Licenciatura em Matemática da UFAL. Eu venho aqui para apresentar para vocês um aplicativo para o ensino de matemática nos anos iniciais. O nome do aplicativo se chama Tabola Adivertida. Esse aqui é um projeto do curso de extensão do Instituto de Matemática da UFAL. A matemática nos anos iniciais. Falar um pouquinho sobre matemática nos anos iniciais. Nos anos iniciais, a matemática é de grande importância para os alunos, pois ela é que serve de suporte para os demais anos escolares. Isso auxiliando os alunos a desenvolver o raciocínio crítico e também a compreender as aplicações dos conceitos no dia a dia. Falando agora sobre o uso dos aplicativos no ensino da matemática, um aplicativo de matemática infantil, por exemplo, pode ajudar as crianças a gostarem de matemática, já que esse é um recurso que proporciona a introdução a essa área de conhecimento, e isso de uma forma mais de maneira lúdica, educativa e também de maneira divertida para a criança. A interatividade que existe nesses aplicativos, ele também acaba reforçando os estímulos às habilidades motoras das crianças, já que é nessa fase, já que nessa fase da vida, um aplicativo de matemática infantil, ele pode contribuir em diversas áreas para a criança, como por exemplo, estimular a descoberta, a interação com os números, facilitar a concentração, potencializar as habilidades cognitivas, estimular o raciocínio, introduzir os números, como eles são usados no dia a dia, encarar desafios com mais naturalidade, e também contribuir para a autonomia. Falando um pouco sobre a BNCC, a gente tem que o uso das tecnologias digitais na educação, ele está previsto na BNCC, ele está previsto através da competência 5, que trata justamente dessa cultura digital. Falando especificamente mais um pouco dela, a competência 5, cultura digital, ela visa compreender, utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas áreas de práticas sociais, incluindo as escolares. Isso para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ela tem como objetivo comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimento, e também resolver problemas e exercer protagonismo de autoria. O objetivo do aplicativo O aplicativo tem como objetivo auxiliar a criança na primeira fase de aprendizado matemático, na qual se começa a reconhecer os números, a ordená-los e a realizar as operações básicas. As educações, o ano escolar, a educação infantil, e o conteúdo matemático do aplicativo, ela é tabuada do 0 ao 12, e também a multiplicação. Para fazer a dobra do aplicativo, para quem tem dispositivo Android, basta acessar a PlayStory do seu Android, e no campo pesquisar apps e jogos, você vai digitar tabuada divertida, e realizar a pesquisa. O aplicativo que estaremos falando é esse aí que está indicado na seta laranja. Após selecionar ele, você vai clicar em instalar, e seguir as orientações de instalação. Após isso, é só clicar em jogar, e começar a utilizar o aplicativo. Agora falando sobre as funcionalidades do aplicativo e seus recursos. Primeiramente, esse é o aplicativo, porque ele tem um visual atrativo, que é algo que chama muita atenção nas crianças, já que a criança é muito atraída pelo visual. O visual é agradável, e também tem uma interface intuitiva para as crianças. A sua importância, a sua importância é basicamente, aprender a tabuada através de um jogo divertido, com um processo de aprendizagem, baseado em técnicas de memorização. Ele também tem diversas personalidades. Entre elas, tem os 76 níveis de jogos únicos e agrupados em 11 episódios diferentes, além de motivações adicionais para as crianças avançadas, como por exemplo, roupinhas que você pode estar comprando ali, quando ela adquire no jogo. E também a aventura da multiplicação, já que você vai aprender, e praticar a multiplicação em uma aventura emocionante, além de uma ótima forma de aprender a decorar a tabuada. Já que nós estamos ali com o Prope Cova de 500, esse aplicativo vai ser muito divertido, e vai ajudar muito ele, a aprender a decorar a tabuada. Agora falando em como jogar, eu trouxe aqui algumas imagens, para mostrar como é o jogo, que eu também irei passar um pequeno vídeo, onde vocês vão poder notar melhor como funciona o aplicativo. Esse aqui são as imagens do aplicativo. Onde você vai poder selecionar o modo de jogo, se você vai querer um programa de aprendizagem, de aprendizagem passo a passo, para dominar a tabuada até o 10, ou até o 12, ou se você não quer nenhum programa pré-definido para o jogo. E quando você está assinando as fases, você vai ter que, ele vai ensinar a regra, por exemplo, a regra da multiplicação para um, conta uma vezes cinco, que é o próprio cinco no caso, qualquer número multiplicado por um, é igual a esse próprio. Esse aqui tem um aplicativo aqui, mas na imagem, você quer mais ou mais, onde você pode, se vocês podem notar aqui, ele tem ali três vidas, tem, tem, três chances ali, ainda poder responder errado. E, quando você erra, por exemplo, você vai ter a, você vai ter que o aplicativo, ele vai indicar, a regra que você precisa utilizar. No caso, qualquer número multiplicado por um, é igual a esse próprio, no caso, uma vezes seis, é igual ao próprio seis. Pessoal, inicialmente, essa daqui, é a tela de quando você abre o jogo, e, ao passo de selecionar a opção jogar, a gente vai ter, vai ter aqui, as fases, do jogo, e, vou selecionar aqui, a fase um, para a gente ver como é que funciona o jogo. Antes de iniciar o jogo, ele basicamente, ele vai explicar, a regra de multiplicação, que vai ser utilizada dentro do jogo, essa regra aqui, por exemplo, é a regra de multiplicação por um. E, no caso, ela fala que qualquer número multiplicado por um, é igual a si próprio. É basicamente isso que, essa, o jogo está explicando, antes de, justamente, justamente o jogo. Essa parte aqui, basicamente, vai, fazer com que o aluno, aprenda a tabuada, e também, aprenda a multiplicação. Quando o jogo iniciar, a gente vai ter um bonequinho, que vai andando, e, até chegar em, um certo obstáculo. E, quando ele chegar em certo obstáculo, a gente vai ter que, vai aparecer um balãozinho, na cabeça dele, onde, ao selecionar esse balãozinho, na cabeça dele, a gente vai ter, as opressões de multiplicação, para, fazer. A primeira que aparece, é, por exemplo, uma vez iguais, onde eu respondo, é igual a 10, já que, vai dar a regrinha, aí, tem uma vez 6, e, a partir daí, a gente vai respondendo, todas as, as, contas que, foram aparecendo. 12 vezes 1, é igual a 12, 11 vezes 1, é igual a 11, por exemplo, todas as, as continhas que, foram aparecendo, a gente vai resolvendo, até, até acabar, e a gente conseguir, passar um obstáculo. E, vale ressaltar, que se errar, a gente vai perder, uma vida, que no caso, a gente tem 3 vidas, ali, que aparece ali, na parte, na parte esquerda, que está ali, em formato de, coraçãozinho. E, após a gente terminar, a gente vai, ver que, ele vai, passar o, obstáculo. E, o jogo é basicamente isso, ele é bem simples, ela é muito intuitiva, vai começar a jogar, e, a utilização vai se divertir, aprendendo, ele tem diversas fases, diversos modos de jogo, ela é muito divertida, para criança, eu vou seguir, aí, deixar o vídeo, trocar mais um pouquinho, para, vocês poderem observar, um pouquinho mais, do jogo. Tchau, tchau, tchau. Agora falando das recomendações, o professor deve utilizar a atividade com o uso do aplicativo e utilizar uma avaliação formativa com o uso de rubricas para verificar se as habilidades previstas na BNCC para o conteúdo matemático foram ou não desenvolvidas. Ele deverá também propor novas atividades com o uso de lápis e papel para reforçar e revisar o conteúdo. A equipe de sprint de extensão tem como coordenação a professora a doutora Cláudia Lousada, os acadêmicos da licenciatura de matemática, a gente tem o Edson, o Igor, eu, Charles e o Bruno. Os mestrandos a gente tem o Sidney, a Evelyn, o Felipe e a Jaceara. Agradeço a todos pela atenção.